Bem-bem-bem-vinda, esse é o melhor baile da tua vida Toma bala pra entrar no clima, hoje tu tá com a tropada Solta, vem jogando a check em mim gostosa Embrasa a dona de black e lança Se prepara que o pau vai quebrar e tu vai tomar Joga, 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 joga a bunda na piroca Vai gostosa, vai rebolar Joga, 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 joga a bunda na piroca Vai gostosa, vai rebolar Joga, 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 joga a bunda na piroca Vai gostosa, vai rebolar Joga, 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 joga a bunda na piroca Vai gostosa, vai rebolar Joga, 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 joga a bunda na pioca Vai gostosa, vai rebolar Joga, 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 joga a bunda na pioca Vai gostosa, vai rebolar Trepa, 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 trepa na pica, na pica, bebê Me mostra tudo o que sabe fazer Filha da puta Tá sentando com a bunda Trepa, trepa, trepa na pica, na pica, bebê Me mostra tudo o que sabe fazer Filha da puta Tá sentando com a bunda É o bicho, mané Peraí, tu não sabe quem é não? Não sabe? Vou te falar quem é Esse aí é o dinheiro pagando de colaterina, pô O moleque tá bravo Bem-bem-bem-vinda Esse é o melhor baile da tua vida Toma bala pra entrar no clima Hoje tu tá com a tropada Solta Vem jogando a check em mim gostosa Embraza a dona de black lança Se prepara que o pau vai quebrar E tu vai tomar Joga, 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 joga a bunda na piroca Vai gostosa, vai rebolar Joga, 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 joga a bunda na piroca Vai gostosa, vai rebolar Joga, 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 joga a bunda na piroca Vai gostosa, vai rebolar Joga, 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 joga a bunda na piroca Vai gostosa, vai rebolar Joga, 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 joga a bunda na piroca Vai gostosa, vai rebolar Vai, 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 vai Trepa, 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 trepa na pica, na pica, bebê Me mostra tudo que sabe fazer Filha da puta, tá sentando com a bunda Trepa, 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 trepa na pica, na pica, bebê Me mostra tudo que sabe fazer Filha da puta, tá sentando com a bunda É o bicho, mané Peraí, você não sabe quem é não? Não sabe? Vou te falar quem é Esse aí é o dinheiro pagando de colar de mina, pô O moleque tá bravo